E é o seguinte, eu não concordo com 100% com o professor, porque o professor é um minarquista conservador. E isso que é sensacional. O professor, ele é um minarquista conservador. E eu sou um cara bem mais libertário. Eu não concordo integralmente. Mas quando se faz... Mas se respeitam. Ele é um professor universitário. É que você não tava no almoço agora, ele levou a gente pra passear. Ele entendia as estratégias militares de Roma, da Grécia, medievais. Ele sabe quem foi Mário, cada imperador romano. Tipo assim, é um cara que tem cultura, que tem noção, que já teve em vários países, um professor universitário. É um cara que tem que ser respeitado. E além disso, mesmo que ele não fosse o cara de cultura, de erudição, que entende macro, que entende micro, que entende mercado de capitais. Mesmo que ele não soubesse nada disso, ele é uma testemunha, em primeira pessoa, do governo Bolsonaro, como não existe. Porque as pessoas que viram o que ele viu, não tem culhão de dizer publicamente. Qualquer coisa que você pergunta pro Habra... Na verdade, antes que ele teve mais acesso que o professor Habra, não é isso? Na verdade, eu acho que... O Bolsonaro nunca falou comigo, né? Não, o Alan... O Alan é o seguinte. O Alan tá aí? O Alan, ele é um verme. E, Alan, se você estiver escutando, me processa que eu provo que você é um verme. Ao final da reunião, que você foi grosseiro, bárbaro, o nosso amigo Três Oitão foi lá apertar sua mão. O que você postou? Pelo menos foi o que eu vi. Ah! Ele é um personagem, é um artista, é um personagem e veio pedir desculpa pra mim depois. Então, assim, gente, quem tava presente vai negar, vai falar que é mentira, mas uma mentira do Alan. Mais uma mentira do Alan. Arruma um emprego e para de pedir esmola pros outros, para de mendigar. Vai trabalhar, não arranca pedaços. Aqui nos Estados Unidos, você vai trabalhar, cara, honestamente. Você vai tirar, meu. Pô, difícil. 20 dólares por hora, 25 dólares por hora, trabalho braçal. E não tem que ter vergonha de trabalho braçal, não, viu, cara? Trabalho braçal é muito mais honesto do que ser prostituta de valores. Não, eu vou fazer uma proposta. Você não almoçou com ele naquele dia? Todo mundo dando risada, de boa. Inclusive, nosso brother jogou a caceta de plástico, ele agarrou, todo mundo dando risada, não foi? Naquele mesmo dia, você foi pro Japa lá, não é isso? O Japa não fez nada. Não teve caceta de plástico comigo, não. Mas é pra tomar de já. Conceiou pela gosta. Conceiou pela gosta, aí. Conceiou pela gosta, né? Eu também vi, como mostro. Assim, caceta de plástico. Olha, inclusive, vou fazer uma proposta pra Alan financeira, pra ele ganhar 10 mil dólares. Se Alan subir no ringue comigo no jiu-jitsu, ele vai ganhar 10 mil dólares de bolsa e mais o prêmio. Eu vou sentar, dia 10, vai ter, inclusive, colab, né? Felas e o canal do Renato Moicano. O Renato vai vir com a proposta pública pra ele ganhar dinheiro. 10 mil dólares é pouco dinheiro pra subir no ringue? Não, tá bom demais. Ainda tem prêmio pra quem ganhar, né? O Baban subiu no ringue, lá tomou um tapa na cara, morreu e ganhou 100 mil dólares. Santista disse que ele treina de graça. Santista, como é, como é sensei? Laurice, Santista e WC. Sensei, Raulina, é isso? Que vai lhe treinar de graça. Você pode mandar esse seu sensei ou seu agente, seja lá quem for, falar com o Renato Moicano. Ele vai vir dia 10, é terça-feira ou quarta-feira. Que dia 10? Dia 10? Não vai rolando. Com a proposta pra você ganhar 10 mil dólares pra subir no ringue comigo. Mas jiu-jitsu, nem se preocupe, não vai ter soco, chute, vou estar fazendo isso pra lhe ajudar. Eu vim aqui pra lhe ajudar, né? Isso, vou dar mais uma chance pra você ganhar dinheiro. Mas você vai pagar em Bitcoin ou em dinheiro? Não, quem paga é Renato. Por exemplo, eu quero receber o ringue de graça, né, irmão? Eu quero receber, né? Isso, não. Ah, não sei. Qual foi a minha mensagem da outra vez? Era, mami? Aham. Vim falar aí, mami, posso fazer jamais minhas porra aqui? Você deixa? É lógico, pô. Inclusive, você já dei o livro, né? Vim dar o meu livro de presente. Você me deu o volume 1 e o 2, né? Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Vim fazer propaganda do livro. Se você quiser estar no lançamento desse livro, em São Paulo, dia 15 de setembro, estarei lá. Inscrições, arroba Bitcoin ou nada. Dia 1º de dezembro, estarei em Brasília. Em Brasília já vendeu 50, tá bombando, os caras são magnatas, a dele era fantasia lá. Quem organiza em São Paulo é Tarcísio, arroba Bitcoin ou nada. Quem organiza em Brasília é Nick. Bota lá, Bitcoin em Brasília 2024. Tem um lançamento do nosso livro. Não quer gastar um centavo? Não gaste. Tem PDF de graça. Tem ditado de graça no YouTube. Tudo que eu tenho pra lhe dar de informação, eu te dou de graça. Só coro por tempo. Agora, se você quiser pagar pelo tempo, você chega lá na Hotmart, tem o curso, Bitcoin Blackpill. Você bota lá, minhahonra.net, tem lá batismo Bitcoin. Você gastando menos de 400 contos, um desconto violento pra você pagar em Bitcoin, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Com o marcador de dinheiro pra você lembrar o que acontece com quem guarda dinheiro físico e confia no Estado, né? Você lembra disso? Não é uns 5 mil. Não, 5 mil. Não, esse é 5 mil. Inclusive, quem me deu esse presente aqui foi Natan de Nilgésia, né? Natan, o nome dele? A nota de 500 mil era do Mário de Andrade. Toma, professor, de presente pro senhor. Tem com dinheiro ainda, viu? Um dinheiro. Tô dando pro senhor 5 mil. Mas essa você tem que me autografar. Essa você tem que me autografar. Autografa agora na hora. Inclusive, não tem um milhão de perfis falsos meus. Se você puder, inclusive, aí depois, velho, bote aí. Arroba R38TAO. R38TAO. Não sou eu. No Telegram, é mentira. Não peço dinheiro. O único perfil verdadeiro meu tem um selo lá, bonitão, com 300 e poucos mil seguidores no Instagram, né? Vai lá onde tiver o selo. É R38TAO. Você clica na link da bio e tem tudo que é associado a mim. Qualquer outro lugar fora esse, velho, não sou eu. E não venha com o fato que eu quero me furar depois, né? É isso aí. Vamos com o assunto, então, que está todo mundo esperando aqui. Eu estou à disposição. O senhor foi um dos primeiros a entrar ali no grupo do Bolsonaro, mesmo antes dele ser presidente, é isso mesmo? Sim. Mesmo antes de ter ideia de ser presidente? Não. Ele já tinha campanha, só que ele tinha, acho que 2%, 3% de intenção de voto. Ele estava no residual. E começou assim, era o Onyx, apresentou, estava na reunião. Eu, quem era aquele grupo? Que está nas fotos das viagens internacionais que a gente fez. O senhor, nesse momento, o senhor era o quê? No governo? Professor universitário da Universidade Federal de São Paulo, concursado há mais de 10 anos. Mas o senhor não tinha cargo no governo mesmo, não? Não. Eu era professor universitário. O meu trade, como se diz aqui nos Estados Unidos, o meu trade, o meu ofício, onde eu juntei o meu patrimônio. Eu vim do mercado financeiro, iniciativa privada, é daí que eu tenho o meu patrimônio. Meu trabalho de professor era, vai, não era uma remuneração que, eu não era, eu não tinha dedicação exclusiva, podia trabalhar fora. Então, meu salário é relativamente baixo, perto do que ganha um professor universitário. Obrigado, 381, muito gentil. Então, o que que acontece? Eu era um professor universitário, mas a minha vivência toda é na iniciativa privada como executivo de grandes corporações. Essa é a minha história. Meu irmão, ele advogou também, a gente é muito privado, próximo um do outro, mas ele também, ele é o peso pesado acadêmico. Meu irmão, provavelmente, é um dos caras com formação acadêmica mais sólida do Brasil, sem exagero. Ele é pesquisador em Harvard, de verdade, não é que nem o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes não fala inglês, pô, meu, entrar no McDonald's aqui, se ele chegar ali, ele vai falar, hot dog, milk shake, cueca-cuela. Entendi. mas o Arthur, ele foi pesquisador, ele publicou na revista de Harvard, artigos. E a gente, naquele momento, através do Nix Lorenzoni, a gente se apresentou, começando a conversar no momento que ninguém queria conversar com ele. Entregamos nosso cartão, a conversa foi a seguinte, a gente olhou no olho e falou, mas é sério, você quer realmente arrumar o Brasil? Daí eu, inclusive, mostrei, a minha família está protegida. Se a gente sair a campo, eu vou expor a minha família. Então, é para valer, é para salvar o Brasil, mesmo que custe o meu mandato, vai ser tudo sério, não vai ter acordo com o Centrão, é para arrumar o Brasil. Então, está fechado. Apertei a mão dele, apertei a mão. Olho no olho. Olho no olho. Dou a minha palavra de honra militar. Entreguei o meu cartão de apresentação, professor e tal, eles ainda olharam, meu e do meu irmão, eles ainda olharam, mas a gente vai poder falar que tem dois professores, universitários, junto com a gente, montando processos. A gente acabou de apertar a mão, está fechado. A gente vai junto para a guerra. Minha reputação está no jogo. A gente está junto nessa guerra. A gente está vendo que você está lá. Ele ainda falou, a minha família está em risco. Eu falei, a sua já está, mas a minha ainda não. Para eu entrar nessa guerra, eu tenho que saber que é sério. É sério. A gente não vai fazer acordo com o Centrão, a gente não vai ter corrupção, nem que isso me custe o mandato. Se a gente ganhar, vamos para cima. Vamos para cima. Está fechado. Apertei a mão, olho no olho e fomos. Isso daí foi no começo de 17. Não tinha ninguém. Tanto é que na viagem que a gente fez, quase um ano depois, a gente foi para a Ásia. O time ainda era muito pequeno. Na viagem para a Ásia, estava eu, o Arthur, o meu irmão, o Onyx Lorenzoni, Bolsonaro e os três filhos dele. Só. Não tinha mais ninguém. O time era realmente pequeno. O gabinete era tudo de gente mais... com pouca formação, do ponto de vista acadêmica, intelectual, para montar plano de governo, para fazer, era mais, sabe, motorista aqui, um apoio aqui, outro ali. Então, cara, a gente estava montando realmente as coisas. Depois, bem depois, já no final, o Paulo Guedes, a gente quase que na margem, o Bibiano junto, o Bibiano estava junto, chama para o time, ele entra no time, porque ele estava com o Luciano Huck. E aí... O Bibiano não era do governo do Rio, se eu não me engano? O Bibiano foi aquele que morreu. No começo do governo do Bolsonaro, ele acabou brigando com o Carlos, foi posto para fora e acabou morrendo de ataque caído. Ah, pô, o Bibiano é aquele que o Janunes falava que tinha um dossiê? Não sei de dossiê. Bom, enfim, enfim. O Janunes, o Janunes, eu considero uma pessoa desqualificada, aí estava, foi pego. O que ele fala, o que ele fala, se escreve? Não, o Janunes, para mim, é um cara que se uniu o Brasil, for um país sério, conceitual, ele vai ter grandes problemas na justiça. E a primeira eleição dele, grandes problemas na justiça. Não foi esse que a primeira eleição dele, o judiciário reconheceu, mas depois do final do mandato, cometeu crimes e tal? Ups! O Janunes, para mim, é um cara que não vale nem a pena a gente ficar conversando aqui. É um... Não merece nem ser mencionado. Não, ele vai ser mencionado um dia, se a gente chegar ao poder, que ele vai ter amplo direito à defesa, mas ele vai ser investigado como se deve. Pro...